Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aqui da nossa série de mod polícia galera E hoje como vocês já podem ver aí, eu estou aqui com a XT-660 aí da ROCAM do estádio São Paulo A polícia militar é do estádio São Paulo, beleza? Mano, então hoje a gente vai estar realizando aquele patrulhamento aqui de moto Eu quero ver esses vagabundos conseguirem dar fuga aqui da polícia hoje Mano, hoje não tem chance para ele, hoje eles não vão conseguir dar pinote não cara Porque a ROCAM, até no grau se precisar a gente chama aqui Então galera, já vamos ativar o nosso rádio aqui ó, para a gente ficar aqui a PQRV no copom E se vier algum chamado aí, entendeu? De corrida, alguma coisa assim ó Já tivemos a chamada aqui de um suspeito em um veículo galera Vamos estar indo lá, averiguar a situação, para ver do que se trata E qualquer coisa mano, a gente já aprende vagabundo já Olha em primeira pessoa aí galera, como que fica Eu não vou poder abordar o cara em primeira pessoa porque Como eu estou de capacete e de óculos mano, vai bugar, entendeu galera? Então desde já eu já peço a você para estar deixando aquele like aí Você que ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal e deixe seu joinha para estar fortalecendo mano Ó galera, o veículo suspeito é esse veículo aqui ó O veículo suspeito é esse daqui ó, vamos dar o sinal para ele encostar Já deu sinal o trem passando lá mano Já deu sinal para esse veículo, olha aí galera, o cara encostou Entendeu? Opa, opa Eita, caraca Ele está atirando em mim mano Ele está atirando em mim galera Ele está atirando em mim Caraca, parou Vou furar os pneus dele O cara está tentando fugir mano, ele atirou em mim, olha aí Pegou os tiros no colete Tomei dois tiros aí mano Vamos atrás dele galera, vamos atrás dele Fugir ele não vai não cara, que arrocam Aqui a gente sai de moto e fugir ele não vai não Vai encostar, vai encostar, vai encostar Vai encostar, vai ter que parar, vai ter que parar galera Eu vou ter, eu quero, eu não quero matar ele Quero tentar prender ele, só que eu estou com medo dele me matar cara Ó, estou tentando fazer de tudo aí para ele encostar o veículo Só que ele não quer encostar não galera ó Vou ter que dar um tiro nele Parou maluco, parou, 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 parou Sai do carro, sai do carro, sai do carro, sai do carro Coloca as mãos para cima, parou, 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 parou Deita no chão, deita no chão, deita no chão Cadê a arma vagabundo? Deita no chão, deita no chão Isso, calma aí trator, calma aí, calma aí Calma aí trator, calma aí Daqui a pouco esse tratorzão amassa a gente aí galera Aí ó, vem pra cá vagabundo, vem pra cá Vem pra cá vagabundo Conseguimos prender o maluco aí galera Aqui sem quase nenhum problema, entendeu? Eita esse trator tá dando trabalho hein Vamos tirar esse trator daqui Tirar a moto daqui pro trator passar Cadê o cara, cadê o cara? Vem pra cá maluco Vai logo meu irmão Vem logo vagabundo, vem logo, vem pra cá logo Ajoelha aí, ajoelha aí, ajoelha aí Tu tá preso, entendeu? Mano, tu vai pegar um tempo bom de prisão Porque você atirou em mim Tá mais na rocam Vamos realizar uma busca aqui no veículo dele galera Pra ver se tem algo aqui que nos interessa né mano Algo de legal Vamos tá olhando aqui Usando nossos poderes mágicos Aqui não tem nada Será que a gente consegue olhar aqui na parte de trás? Aqui na parte de trás a gente não vai conseguir não galera Mas vamos olhar, tentar olhar aqui no banco do motorista E mais uma vez a gente vai usar os nossos poderes mágicos Pra tá olhando dentro do carro Aqui não tem nada galera Aqui não tem nada A gente vai solicitar aí um guincho Pra tá vindo é Buscar esse veículo Entendeu? Que ele não pode ficar aqui no meio da pista Tá obstruindo a passagem dos outros veículos E pra você ô vacilão Pra você ô seu trouxa Pra você a gente vai chamar uma viatura aqui Pra tá vindo te buscar Porque sua sorte é que eu não posso te levar Até a delegacia Sua sorte é que eu não posso te levar até a delegacia Ó o guincho galera O guincho já pegou outro veículo aí Só que tá causando Tá tendo um pouco de dificuldades ali né Aí a viatura que vai levar ele já chegou galera É uma policial feminina que vai tá levando esse vagabundo aí E nós vamos continuar com o nosso patrulhamento Beleza? Galera acabamos de receber um chamado aqui De que um tanque de combustível acaba de ser roubado mano Vamos ir aí em código 3 com a sirene e os giroflex ligados Ó o veículo aí dando passagem pra gente Olha aqui ó Esse caminhão tanque aí galera ó Esse caminhão tanque aí Ele acabou de ser roubado E tá sem o motorista O motorista fugiu a pé galera ó O motorista não tá no caminhão não mano O motorista tá fugindo a pé Cadê? Tá por aqui? Aqui ó É uma mulher mano Pega arma de choque Pega arma de choque Pega arma de choque Isso garoto Acerta ela Aí galera tá vendo? Tá bugado a primeira pessoa Parou 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 minha senhora Parou parou Coloca as mãos pra cima aí As mãos pra cima As mãos pra cima Parou 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 Deita no chão Ó o reforço chegando galera Ó o reforço chegando Deita no chão Deita no chão Isso Isso aí garota Beleza Aí galera ó Aqui nós já logramos êxito em mais uma QRU aqui Vamos solicitar aí uma viatura pra tá vindo buscar ela Entendeu? Bem que aquela policial ali já podia levar ela mesmo né Não mas tá vindo outra viatura ali galera ó A viatura que vai levar ela já chegou aí ó É lá ó É lá minha querida É lá ó Aí galera A viatura que vai levar ela Essa policial feminina aí Agora Ah o caminhão também já retiraram o caminhão dali Beleza então galera Então bora continuar com o nosso patrulhamento aqui em Sandy Shores Qual foi desse malucão aí do Fusquinha? Esse malucão tá encarando demais hein galera Esse malucão tá encarando demais hein Vamos dar o sinal aqui pra ele encostar Já deu o sinal aqui pra ele encostar galera Vamos ver se ele vai acatar a nossa Opa 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 Olha o trem vagabundo Olha o trem Tá louco Tá querendo morrer ou perder a vida? Eita eita galera Olha o que Nossa olha o que esse 22 fez mano Olha o que esse 22 fez galera ó Mano eu tentei acertar o pneu dele não teve jeito galera O cara empreendeu fuga galera Tem algo de irregular aí Vamos ir atrás dele aqui Porque a gente é a rocã e não vai deixar ele escapar não cara ó Aqui é a rocã vagabundo Você deu azar que hoje é a rocã que tá no patrulhamento aqui ó Galera vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Nossa quase com outro policial ali ó Pregar bala nos pneus dele ainda mais que são pneus grandes galera Difícil da gente errar Mas ainda eu consigo errar entendeu Tô meio que verde Já acertei dois Já acertei dois Falta os dianteiros agora Olha o carro aí dando apoio galera Olha a outra guarnição aí dando apoio pra gente Calma 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 Parou 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 vagabundo Parou sem pinotos Sai 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 Deita no chão 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 que eu não quero atirar no você não vagabundo Deita no chão Caraca rapaz Eu trabalho hein galera Mas aqui é a rocã mano Como eu disse a vocês Fugir da rocã é difícil Fugir da rocã é difícil galera Fugir da rocã é difícil Vamos solicitar aqui uma viatura pra tá vindo buscar esse indivíduo Ajoelha aí vagabundo Ajoelha aí Tu já era malucão Imagina Opa Cala a boca rapaz Cala a boca Cala a boca Tá falando demais já Que não galera Que não mano A viatura que vai levar ele já tá chegando Aí galera Vamos ver porque que ele fugiu Vamos ver se tem alguma coisa aqui no veículo dele De regular Aqui não tem nada Nosso interesse Aqui no motor também já dá pra ver que não tem nada Vamos olhar aqui no banco do passageiro agora O policial vai tá conduzindo ele até o DP mais próximo galera Pra ele passar uns dias Pra ele pensar bem na vida Entendeu E agora vamos olhar aqui no capu do veículo dele Aqui na frente Pra ver se tem algo Aqui também parece que não tem nada galera Então vamos checar a placa desse veículo Pra ver se ele era roubado Alguma coisa assim A placa dele é 43PFW078 Será que tem algo de regular com a placa dele? Veículo é do antes de 2009 galera Tá no nome de Jay Russell Parece que não tem nada galera Vamos solicitar aqui o Guinch pra tá vindo buscar Esse veículo Eita Quase mano E o resto tá de boa mano O resto tá de boa Tá tranquilo E recebemos um chamado aqui galera De que tem uma pessoa sendo agredida Nesse exato momento ó Ó Aquele dali parece ser o agressor galera ó Tá batendo em mulher Tá batendo em mulher Tá batendo em mulher Sai Nossa Olha o que que a mulher fez A mulher me tirou da moto Será que ela tá pedindo ajuda? Nossa velho Olha que mulher sonsa Galera Que confusão Toma você Toma Vai dormir os dois Vai dormir os dois Bando de filha da puta Caraca galera A mulher me tirou da moto O cara tá batendo nela E aí começou a apanhar nós dois Vamos solicitar aqui uma Ambulância pra tá vindo Prestar socorro a eles aí Eu não sei se morreu ninguém não Mas Se tiver morrido também Não vai fazer falta não Caraca velho Cara atrapalhado Tô bem fazendo meu serviço A mulher me tira da moto Pra O cara vai lá e começa a me bater Olha lá a ambulância chegando lá atrás galera Cadê a ambulância mano A ambulância ia chegar ali agora Eita Teletransportou Aí vamos Deixa eu só tirar a moto daqui Pra ver se Os paramédicos Prestarem socorro a eles aí Pra ver se Conseguem reviver Algum deles galera Parece que a vítima morreu mano Não sei quem era a vítima E a vítima era eu Eu tô vivo pra caramba E nós tivemos uma chamada aqui galera De roubo de carro mano E tá rolando uma perseguição agora E como eu disse Era essa Era essa Que eu tava querendo mano Aqui é da Rokan Agora a gente vai com toda Com a certa brevidade Pra tá chegando lá E auxiliando Os nossos parceiros aí De serviço mano Vamos em primeira pessoa Se precisar a gente vai até no grau mano Se precisar a gente vai até no grau Aqui só pra chegar mais rápido É aqui galera ó Vamos só olhar pro lado aí Pra tomar cuidado aqui Com o trem mano A gente tem que tomar cuidado aí Com o trem E vamos que vamos Caraca mano ó O cara tá aqui na frente Parece que o cara acabou de roubar um veículo Segundo o Copom aí Nos repassou E a gente tem a missão De estar recuperando Esse veículo agora galera E parece que é um veículo rápido Pela velocidade Que o carro está indo Aqui não rapaz Aqui é da Rokan Aqui sabe Ah um caminhão Não creio cara Não não é um caminhão não galera É aquele carro lá Parece um Moscow Car Nossa senhora Eu preciso pegar a bala Nesse cara agora E o capacete Tá me atrapalhando mano Capacete tá me atrapalhando Nossa o cara tem um estilo Meio sei lá De emo mano Aí toma 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 Já acertei um pneu dele galera Ele não vai muito longe não Já acertei outro pneu Muito Eita vai rodar Vai rodar Vai rodar Você não vai muito longe não vagabundo Tu não vai muito longe não Tu não vai muito longe mesmo Caraca falei que ia rodar Tem dois lá dentro galera Tem dois lá dentro Eita isso isso O que eu quero que vocês param Sai do carro 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 Os dois Os dois Os dois Vai sair do carro não Vai sair do carro não Vai sair do carro não Sai do carro os dois rapaz Anda logo Anda logo Anda logo Caraca galera É uma mulher isso aqui Parou 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 Mão pra cima Mão pra cima Deita no chão, deita no chão, deita no chão Deita no chão E você aí, você aí, você aí Você aí parou também Você deita no chão, rapaz, deita no chão Deita no chão, anda louco Eu tenho que ir atrás da sua amiga lá, vai, 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 vai Isso Sem tentar nenhum tipo de resistência Vai, vai, vai Bora gemar ela, parceiro, vamos, bora, bora, bora Se o Steve tivesse aqui Dava pro Steve ir atrás daquela bolsa lá, galera Ajoelha aí, ajoelha aí, ajoelha aí Ajoelha, ajoelha Ajoelha aí, rapaz Ajoelha, caraca Ajoelha aí, ajoelha aí Galera, vamos solicitar aqui um guincho Pra tá vindo buscar o veículo, entendeu Vamos solicitar aqui um guincho pra tá vindo buscar um veículo Uma viatura pra tá vindo Buscar essa moça, e a gente vai atrás Daquela outra lá que tá achando que ela vai fugir Cara, aquela outra lá tá achando Que ela vai fugir, só que ela não vai não, porque aqui é a Rokan, galera, ó, se liga Aqui ela aqui, ó, aqui ela aqui, ó, já encontramos Ela, galera, desculpa essas Lagadinhas que tá dando aí, mano Até o final desse mês isso vai ser resolvido Parou, 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 parou Parou, toma um choque na cabeça aí Pra aprender a ficar esperto Vê se liga esses miolos de Coruja, seu Titica de galinha Deita no chão, anda logo O povo é doido, rapaz, tá tentando dar fuga da Rokan, tá louco, não tem como Galera, não tem como dar fuga da Rokan Não, mano Vamos solicitar aqui mais uma viatura pra tá vindo Buscar ela Qualquer coisa eu já te deixei dentro aí, ó Desse... Já te deixei dentro aí da prisão E tu já era, mano Galera, assim que a viatura chegar aqui Eu vou tá continuando nosso patrulhamento, beleza? Galera, acabamos de receber um chamado aqui De que alguns tiros estão sendo disparados ali Na porta da delegacia, galera Contra alguns policiais, beleza? A gente vai ir o mais rápido possível Eita! O cara tá lá na porta da delegacia mesmo Ó, ó Cadê? Pega, pega, pega Pega a arma, viado Pega Ah, ele vai... Não, extintou não, rapaz A arma Olha ele lá, galera, ó Nossa senhora, mano Ó, meu sangue foi pela metade Caraca Vamos aproximar aqui, galera Meu sangue foi pela metade Era se tratar desse indivíduo aí, galera Aquela outra policial ali Estava saindo correndo daqui já Mano, o cara tava com uma metralhadora Com algum dinheiro aqui Vamos solicitar aqui, galera Os médicos legistas Pra tá vindo retirar o corpo desse Indivíduo daqui, mano Caraca, mano Quase que o cara me matou Tá louco, velho O cara fica armado aqui na porta da delegacia, hein Dá prejuízo aí pra gente Mas beleza Bora continuar com o nosso patrulhamento, galera Aí os médicos legistas já chegaram Pra tá tirando ele daqui, ó Vamos abordar algum veículo agora, galera É aquela ali, ó Aquela caminhonete Vamos abordar uma caminhonete É um veículo fácil de tá transportando Algum tipo de droga, entendeu Vamos dar um... Já deu sinal aí pra ela tá encostando Vamos ver se ele vai catar Aí, galera O cara catou a ordem aí Encostou a caminhonete Já vamos checar a placa da caminhonete dele Daqui, ó Dessa picape, sei lá 48NZ-A374, galera É o número da placa aí Caminhonete vermelha Do ano de 2009 Vamos ver Tá no nome de Daniel Krayle, hein É, ok, 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 galera Agora vamos conversar aqui com o cara Bom dia, meu senhor Tudo bem? Documento do veículo e a carteira de habilitação, por favor Vamos ver aqui, galera Passar o nome dele para o cupom A caminhonete tá no nome dele mesmo, galera Ele é o proprietário da caminhonete Como a gente checou ali na placa E vocês puderam ver Vamos esperar o cupom Nos passaram as informações aí Pra ver se tá tudo ok A licença dele é válida, galera Ele nasceu 16 de 6 de 1984 Parece que não tem nada de legal com ele, não Só vou pedir pra ele tá saindo aqui Opa, foi mal, meu senhor Foi mal, foi mal, foi mal Foi mal, foi mal, foi mal Foi mal, foi mal, foi mal Foi mal Pode ir Não, meu senhor Pode ir embora Pode ir embora Isso, pode ir embora Pode ir embora Ele tá liberado, galera Sem querer eu dei um chute ali na porta da caminhonete dele Não, o senhor tá liberado O senhor tá liberado O senhor tá liberado Pode ir embora Pode seguir em viagem aí Tenha um bom dia, ok Desculpa aí pelo transtorno Falou, meu senhor Sem querer eu dei um chute ali na porta da caminhonete dele, galera Ele acabou ficando meio que assustado, né, mano Tipo, por que que eu dei um chute aí na caminhonete Pode ir embora Vamos continuar aqui com o nosso patrulhamento, cara Galera, recebemos um chamado aqui Uma denúncia, né De que tem uma pessoa que é procurada pela polícia É fugitivo E está andando em um veículo aqui nas proximidades, galera Pelo que tudo indica Ela está lá na rodovia, entendeu Parece que ela Olha lá, ó Esse cara aqui, galera Esse cara aqui, ó Parece muito aí com um arranjo de rover Vamos dar o sinal aqui pra ele estar encostando E a gente tá checando aí a placa Tá realizando buscas aí no veículo Pra ver se realmente a pessoa é procurada Já vamos checar a placa aqui do veículo já Logo de cara, ó Vai passar com o copom 48DSS039 Copiou o copom Aqui, galera, ó Opa! Ah, que isso, mano Na hora que eu ia conversar com a mulher É procurado, galera Certeza, ó Tá lá, o veículo tem um... Cara, tem muitas queixas, é... Muitas multas ou coisas legais registradas aí com esse veículo, cara E parece que a moça é procurada por causa disso e outras coisas A gente vai ter que tá tentando pegar... Pegar... Prender ela agora... Nossa! Quase que ela atropelou o pessoal ali, mano Acertei o pneu dela, ó Acertei... Nossa! Acertei outro pneu aqui Acertei outro pneu É melhor você parar, moça É melhor tu parar É melhor você parar Sai do carro, sai do carro, sai do carro Sai do carro Sai do carro, sai do carro Deita no chão aí, deita no chão Vai logo, vamo Deita no chão Anda, rapaz Aqui a gente conseguiu adir rápido, galera Acertamos aí os dois pneus dianteiros dela Ela não conseguiu fazer nada, mano Absolutamente nada Vamos solicitar aqui uma viatura pra tá vindo buscar essa moça E nós vamos continuar com o nosso patrulhamento Tá conversando o que aí? Tá conversando piada aí? Coloca a mão pra trás, fica quieto Aí, ó Seu táxi já chegou já, ó Seu táxi já chegou Eita, mano Que isso aqui? Caraca, galera, ó A população aqui se revoltando contra mim Ó a população se revoltando contra mim, galera, ó Toma Sai fora, sai fora, sai fora Parou, parou, maluco Parou, 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 parou Parou, parou, parou Parou, parou Parou Caraca, mano, ó Esses caras aqui tão doidão, galera Eu vou ter que solicitar reforço aqui, mano Vou ter que solicitar reforço aqui, galera Solicitei reforço já aí Pelo Copom Coloca a mão pra cima, maluco Coloca a mão pra cima Deita no chão, deita no chão Parou, maluco Deita no chão, deita no chão Deita no chão Deita no chão Anda logo, anda logo Parou Eita, errei aqui, mano Toma, vacilão Vou ficar implorando pra tu parar mais, não Tá vindo outros, galera, ó Tá vindo outros O negócio agora vai ser diferente O negócio agora vai ser diferente, galera, ó Quer brigar? Vamos brigar Vamos, quer brigar? Vamos brincar Vai ficar todo mundo dormindo aí, ó Entendeu? Vai ficar todo mundo dormindo aí Toma você também, ó, vacilão Você vai comprar a briga aí dos outros, ó Toma aí, ó Aí, galera, o reforço chegou E como vocês podem ver, tive que fazer esses indivíduos aqui dormirem um pouquinho, mano Porque eles estavam um pouco alterados, entendeu? Caraca, mano Tiraram até meu capacete ali, ó O cara me deu o soco Meu capacete saiu Vamos solicitar aqui uma ambulância pra tá retirando esses indivíduos aqui Socorrendo eles Que eles só estão dormindo, galera Não tem ninguém morto Mas beleza Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado, é só tá clicando aí no joinha, beleza? Não se esqueçam de tá deixando o like E se inscrevendo no canal Se você ainda não for inscrito, mano Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.